Música Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia com mais um vídeo para o canal JTF Aulas e hoje vamos falar sobre o OPS da Warburton O que quer dizer esse OPS? OPS é Optimal Pressure System ou Sistema da Pressão Ideal Então como é que funciona isso daqui? Mas antes a gente vai falar sobre a plataforma JTF Aulas que está com mais de mil minutos se você não tem professor, a gente está com diversos artistas e professores do mundo todo com muitos e muitos masterclass, videoaulas, duetos, aulas interativas tudo planejado para o público brasileiro com planos a partir de R$14,90 por mês então se você está sem professor, entra e se inscreve na plataforma JTF Aulas em breve a gente vai lançar a plataforma Trompete Flix o Netflix do Trompete Bom, como é que funciona esse Special OPS? É muito simples Aqui vai o top do bocal e você coloca no instrumento, começa a tocar e à medida que você vai apertando, apertando, apertando na boca o que acontece? Ele fecha e aí para o som do trompete você pode ver que tem diversos furinhos aqui que por onde sai o som e uma outra coisa bem legal desrosqueando aqui tem essas três argolinhas pretas que você regula a pressão que você quer implantar que você quer implantar na hora que você estiver praticando os exercícios com esse acessório aí vamos perguntar, só o top da Warburton funciona? não, qualquer top que tenha conexão com o backboard da Warburton funciona por exemplo, um top da Picket Breath ele é intercambiável com os backboards da Warburton então, colocou aqui pronto funciona, já deu certo já encaixou já pronto para tocar e qual o benefício de praticar com um acessório desse daqui? principalmente para aquelas pessoas que tendem a apertar muito o instrumento na boca então, isso é uma forma de você conseguir visualizar e perceber quando você está apertando demais claro que na hora que você está tocando precisa ter uma certa pressão contra os lábios mas às vezes muita pressão pode fazer com que seu som sofra ou sua boca machuque, inche mais rápido e uma série de coisas então não é tão saudável apertar tanto na boca por questões físicas de machucar e tal então o benefício de ter um acessório desse daqui é que você consegue visualizar na hora que você está tocando o que acontece vou fazer uma demonstração e como funciona? você pega o seu trompete encaixa como se fosse um bocal e está pronto para praticar na região médio e grave geralmente a gente não aperta tanto então ele não vai acabar entupindo para você que de repente aperta muito nessa região vai acabar apertando quer ver? mas se eu apertar o que acontece? o som para exatamente isso que acontece agora vamos estender um pouquinho você viu o que aconteceu? ele apertou e parou a vibração então é muito legal para praticar esse acessório aqui não é uma coisa para você ficar tocando a todo momento mas para fazer alguns exercícios e perceber aonde que você está apertando demais na hora de tocar vou demonstrar mais um pouco então ele é bem legal para você ir dosando e percebendo aonde você está apertando demais e aonde você precisa melhorar por estar apertando demais quem não sabe eu sou representante da Warborto aqui no Brasil e eu tenho apenas uma unidade à disposição então se você tiver interesse você entra em contato aqui por esse e-mail e a gente troca uns figurinhas eu te passo no whatsapp e a gente conversa e lembrando que esse ano a gente vai ter o Jazz Trompete Festival presencial lá no final de outubro o último festival que a gente teve presencial foi em 2019 e depois de causa da pandemia a gente só teve o festival online no ano passado e esse ano a gente retorna com grandes artistas grandes trompetistas professores e artistas do trompete do mundo todo tanto do Brasil quanto de outros países então já vai se planejando para vir fazer essa festa com a gente aí que para quem não sabe é o maior encontro de trompetes da América do Sul então vale muito a pena vocês virem prestigiarem e participarem ok? se vê no próximo vídeo e aí Obrigado.